Salve, salve galera do YouTube! Aqui é o Júnior do Pomar e Horta em Vasos. E essa semana eu estou aqui com vocês para ensiná-los a como plantar pimentão. Eu vou mostrar para vocês como que eu planto pimentão. A gente tem alguns resultados legais aí para mostrar pimentão amarelo, vermelho e tal. E o pessoal tem me perguntado como plantar e a gente vai dar algumas dicas aqui para vocês conseguirem fazer isso. Bom, a primeira coisa do pimentão é adquirir a semente. Você pode adquirir as sementes comprando os envelopinhos de semente ou vocês podem comprar um pimentão maduro e retirar a semente. O pimentão mais fácil de ser cultivado é o verde. O verde é muito interessante porque ele não precisa de estufas nem em uma condição diferenciada. Ele é bem mais resistente que o vermelho e que o amarelo. O pimentão para ser cultivado, ele gosta de um pH cerca de 6, 6,5 mais ou menos. E ele gosta de muita luz, muita luz do sol e sempre o solo úmido. Então vamos lá. Primeira coisa, vocês vão abrir o pimentão e retirar as sementes. Vamos fazer aqui com o amarelo, tá gente? Abre o pimentão lá e retirem as sementes dele. Vamos retirar aqui só algumas sementes para não ter problema. Retirem algumas sementes e joguem na água. Joga direto na água, tá gente? É assim que eu faço. Você vai deixar a semente por cerca de 24 horas aqui. As que boiarem, depois de um tempo, você pode descartar. É porque estão ocas, tá? E não vão germinar. As que ficarem lá embaixo, no fundo, é porque tem coisa dentro. Vai germinar. E aí o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar e tirar elas da água e secar. Que nem essas que eu fiz aqui. Essas aqui já foram sementes que eu já sequei e plantei, tá? Como que vocês fazem? Vocês tiram da água, colocam num papel toalha e deixam secar na sombra. Depois de um tempo ela fica tudo assim, bonitinha. Todas essas a gente sabe que não está oca e vão germinar. Na realidade elas já germinaram. E eu tenho aqui algumas plantinhas pra vocês. Essas plantas eu plantei faz duas semanas. Elas já estão desse tamanho aqui. Essa aqui eu plantei há três semanas. Já dá pra gente transplantar, tá? Três ou quatro. Três ou quatro semanas, mais ou menos. Você vai transplantar essas mudinhas quando elas tiverem cerca de dez centímetros, tá? E pelo menos umas cinco folhinhas já que você sabe que vai dar certo, tá? Pra não morrer logo de cara. O ideal é que tenha a formação de torrão já. Então a gente abriu o copinho aqui, ó. Eu abri pra não despedaçar o torrão. E ele tá bem preparado, tá? Pronto pro plantio. Aí vocês me perguntam. Júnior, dá pra plantar pimentão em garrafas pets igual você planta as outras coisas? É, eu fiz várias experiências. O que que acontece, gente? Não tem nutrientes necessários, tá? Não consegue alocar uma muda de pimentão bem. Eu fiz aqui alguns testes, ó. Isso aqui vai ter que tudo transplantar pra vaso. Já tá nascendo os pimentõezinhos, mas eles não crescem. Claro, aqui precisaria de um tuturamento, precisaria de uma força melhor. Mas o ideal pra você plantar é vasos de 10 litros mesmo, tá? Um vaso desse tamanho aqui. Um vaso de 10 litros você já consegue bons resultados, que nem esses que eu mostrei pra vocês. Em vasos menores a planta define, não consegue, tá? Então, se você quiser plantar um pet, você planta quando você tirou disso aqui. Ou até desse tamanho que já dá, planta e deixa um pouco. Se você não tiver muito espaço, tiver muita muda. E depois, quando ela tiver maiorzinha, você já transfere. Mas ela vai ficar aqui no pet muito pouco, é bem pouco tempo mesmo, tá? Já transfere pra uma grande. Mas, pra vocês não terem problema, o ideal é já passar pra um vaso de pelo menos 10 litros. Pode ser maior? Pode. Pelo menos uns 30 centímetros de altura aqui, porque vai ter a drenagem, tá? Bom, vamos lá. Montagem do vaso. O que nós vamos usar aqui? O pimentão gosta de muito nutriente, tá gente? Então, você vai colocar pedra, pedrisco lá no fundo, tá? Vamos montar a camada de drenagem primeiro. Coloca um pouquinho de areia lá, pra servir de filtro. Deixa por igual aqui. E aí você vai colocar a nossa mistura padrão. Que é sempre assim. 10% de areia, 50% de terno, 40% de humus, tá? Vai misturar isso aqui tudo e fazer uma mistura homogênea aqui. Como que eu faço? Ó, uma mãozada aqui, uma mãozada aqui, uma mãozada aqui, uma mãozada aqui. Uma metade dessa aqui. Isso aqui é mais no olhômetro mesmo, tá gente? Mistura tudo pra ficar bem misturadinho. Pega mais uma mãozada desse. Pega mais uma mãozada de humus de minhoca. Esse humus tá muito curtido, tá muito bom, tem até as minhocais lá. Pega mais um pouco de areia. Mistura de novo. Você vai conseguir uma mistura homogênea aqui. Mais ou menos homogênea. Sempre uma mão de cada. Uma mão um pouquinho maior da terra. Uma mão um pouco menor de humus. E um pouquinho de areia. Você vai conseguir essa mistura que eu falei pra vocês. Já tá chegando aqui. No nosso limite. Também já tá acabando o nosso. Aqui ó. Nós estamos com o vaso pronto aqui. Pro plantio, tá gente? Dica. Pimentão. Precisa de estruturamento. Se você tiver bambu aí em casa. Coloca bambu, tá gente? Já coloca agora pra isso ficar mais solidificado aqui. Pode colocar no meio. Pode colocar no canto. Você que escolhe. Eu tenho uns bambuzinhos finos que eu uso pra isso. Mas você poderia usar cabo de vassoura também, tá? Então, você afunda até o final lá. E agora vai ser um momento mais fácil. Se você for pôr isso depois, o que vai acontecer? Você pode estragar as raízes da sua planta, tá? Você pode fincar o bambu aqui. E estragar as raízes da sua planta. E aí a gente vai alocar a nossa mudinha, tá? Pega aqui. Tira com cuidado pra não abalar o tornão. Olha lá, já tem raizinha saindo aqui embaixo, tá vendo? E coloca lá com cuidado. Aí você vira aqui. E tá pronto o plantio. Sempre deixar esse solo úmido, tá gente? Nunca encharcado. Úmido. Quanto mais você tomar cuidado com isso, melhor vai se aumentar. Luz solar. Se você não colocar na luz direto, vai apodrecer a parte de cima. Os brotos novos apodrecem. Ficam igual. Eu tinha um modelo aqui que eu fiz pra mostrar pra vocês, mas eu acho que eu perdi agora. Como que fica se deixar sem luz solar. Mas, geralmente apodrece o apical dele. Esse broto novo. Então, não ponham fora da luz. Você tem que ter pelo menos quatro horinhas de luz solar, tá? E aí, sua planta tá pronta. Quando ela for crescendo, você pode pegar uns barbantinhos ou aqueles fitilhos de pão, araminho. Cuidado com a planta pra você não machucar. E aí, você pega e amarra. É quando ela for crescendo. Tipo essa aqui, ó. Aqui, ó. Tá amarrado. Eu coloquei até duas aqui pra sustentar que ele tá dando uma invertida aqui. E os pimentão estão ali embaixo. Olha a colheita aqui, ó. Do pimentão. Esse pimentão tá pronto, gente, pra colher. Olha que bonito. Totalmente orgânico, galera. Pronto pra ir pra mesa. E é isso aí. É... Colheita disso aqui, quatro meses, mais ou menos, tá, gente? Colheita desse pimentão vermelho. A maioria deles, de três a quatro meses, tá? Três a quatro meses, você consegue já pegar ótimos frutos aí. Olha lá, nossas pimentas vermelhas, bonitas. Tá dando gosto de ver também. E é isso aí. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Quem gostou, dá aquele like. Se puder, se inscreve no canal. A gente tá fazendo vídeos de todos os tipos de hortaliças e plantios pra vocês. Frutíferas de tudo. Sempre que puder, a gente tá aqui pra ajudar. Tchau, tchau. Até o próximo.